Olá, eu sou o Jordan Augusto e hoje na nossa aula de sumir nós vamos aprender a fazer uma árvore bem bonita com dois pássaros. Vamos lá? Geralmente as árvores pintadas na pintura chinesa, coreana ou japonesa, elas têm uma característica muito interessante, elas tentam reproduzir as árvores da região mas com um significado simbólico que busca atender principalmente as mitologias, as teorias tanto religiosas como místicas da região. No caso hoje nós vamos fazer uma árvore mais seca com dois pássaros muito bonitos, vocês verão. A primeira coisa que nós vamos construir aqui na nossa árvore é aonde estão os nós, aonde geralmente aquele galho quebrou e então a árvore conseguiu crescendo, então fica mais ou menos como se fosse um buraco, como se fosse aquela parte quebrada, bastante diferente. No caso, por exemplo, quando tem os pinos, ficam bem bonitos. Estamos fazendo aqui o tronco, estamos usando uma técnica normal, uma técnica de iniciante, bastante fácil para que vocês possam conseguir reproduzi-la, olha só. Deixamos aqui o espacinho de onde tem um nó, mesma coisa nós vamos fazer aqui. Lembrando que as árvores elas têm algumas rugosidades, como se fossem algumas verrugas. Então, a gente tenta, na hora da pincelada, reproduzir mais ou menos isso. Olha só como vai ficando bonito. Aqui, devido ao ângulo, à luz, nós estamos colocando um pouquinho mais de luz de luz em cima e buscando construir uma perspectiva dentro da ideia do tronco central. Escurecemos um pouquinho aqui, vamos fazendo a perspectiva. Agora a gente coloca algumas verrugas aqui e aqui. Características, quando a gente olha os pinos, os pinheiros, eles têm essas coisas muito bonitas. Na região onde eu moro, na Espanha, nós temos bastante esse tipo de árvore. Então, elas são bem bonitas, são bem características. Olha como nós já criamos aqui um nuance, uma ideia. Agora nós criamos o primeiro galho. Ele afina mais na ponta. Lembrando que essa parte aqui é muito importante, apoiando o pincel para que tenha a ideia de que está saindo realmente do tronco. Nós podemos fazer agora um outro para o outro lado. E agora eu vou usar um pincel um pouco mais fino, porque eu quero fazer aqueles galhos bonitos. Lembrando, a técnica, a maneira de segurar o pincel, é tudo isso muito, muito importante na hora de você desenvolver a sua pintura. O ângulo de pintura, a forma como você está desenvolvendo a técnica, tudo isso vai ter uma diferença bastante significativa na hora que você for apresentar a sua pintura, principalmente o resultado final. Então, tudo que você puder praticar, treinar, ainda é pouco. As repetições, os ângulos de pintura, a forma como nós desenvolvemos a linha central, as linhas paralelas, tudo isso ela vai demonstrar aí uma característica de uma técnica muito bonita. Se vocês olharem por aqui, como nós fizemos a sombra, já fizemos a luz, já deixamos uns galhos já mais ou menos pré-ordenados. Agora a gente vai acrescentando alguns outros. galhos, olha, tem alguns galhos assim para cima. Olha, tem algumas verruguinhas aqui também. Às vezes é onde os galhos quebram, né? Eles... no inverno, principalmente, com o peso da neve, eles tendem a quebrar. Aqui embaixo eu vou completar um pouquinho. Bem, agora que nós já temos mais ou menos a ideia da parte da nossa árvore desenvolvida, nós precisamos pensar o que vamos colocar. Como eu falei para vocês que vão ser dois pássaros, nós vamos construir dois pássaros com uma técnica diferente hoje, tá? Eles podem ser parecidos, mas a técnica é diferente. E vamos colocar algumas flores bonitas, ou podemos fazer também a folha do pinheiro. Até o final da pintura a gente decide, tá? Nosso primeiro pássaro aqui, mais ou menos aqui, ó. Então, a gente tem uma ideia dele. Deixa eu pegar um outro pincel aqui, melhor esse. Como eu sempre faço, todos os dias, nas nossas aulas, eu começo pelo olhinho, né? Ou pelo bico. Nós vamos fazer aqui, ó. Um pouquinho do bico mais comprido. O narizinho. Hoje nós vamos fazer um olhinho mais redondo, ó. Nosso passarinho hoje, ele tem uma... Um olharzinho diferente. Ó. Como sempre a gente faz, todos os dias, vamos usar o pincel. Vamos lá. Ó. Ele vai estar olhando pra lá, e o corpinho pra cá. Aqui a gente marca primeiro a cabecinha dele. Existem técnicas de pássaros, que elas são unicamente com manchas, tá? Você faz uma mancha, outra mancha, e já fica o pássaro, a forma dele. A questão é que eu gosto mais desses pássaros mais trabalhados, na minha forma de ver, entre aspas. Eu gosto mais deles com essas expressões, assim, tá? Mas isso é do gosto de cada um. Isso é. Cada um vai ter o seu gosto principal aí. Aqui nós temos a outra parte dele. Como ele tá olhando pra lá, o pescocinho vem até aqui, ó. Nós vamos colocar as asinhas, a parte mais escura dele. Né? Então primeiro a gente completa aqui. Aí eu vou vir com o preto agora, fazendo a outra parte dele. Tá? Então, ó só. Faço a asinha daqui. Ela não chega até o final. Vocês vão ver que quando seca, fica bem definido tudo isso. Não tem problema aqui. Nós vamos passar sobre o galinho, porque nós vamos fazer o corpinho dele passando pelo galho. Vocês vão ver que o rabinho depois vai cobrir aqui. Então não tem problema. Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Né, ó. Asinha daqui menorzinha. Essa daqui, ela chega mais. Tem uma partezinha mais escura aí. E aqui, agora, a gente vai fazer o rabo dele. Dá pra cá, ó. Apenas harmoniza aqui um pouquinho com o corpinho dele. E agora, nós vamos fazer o que seria o pezinho dele, né? A patinha aí, ó. A patinha dele tem que tá pra lá. Deixa eu tirar isso daqui, que eu tô apoiando aqui nesse. Isso, agora. Ele tá com o pezinho bem pra lá. Então a gente faz aqui, ó. Tá? Apoiando aqui. Mãozinha dele aqui. E o dedinho aqui. Se a gente chegar um pouquinho aqui, nesse. É, só assim. E aí. Já temos a primeira ideia do passarinho. Como eu sempre faço, eu falo pra vocês, eu gosto de dar uma... Usar uma corzinha apenas pra dar uma ênfase maior nele. Então nós vamos usar, como sempre, nós fazemos o ocre. Ele dá o... Ele deixa o biquinho mais natural. Deixa o biquinho mais bonito. Então eu prefiro... Fazer dessa maneira. Vou colocar aqui uma tinta. Deixa eu encontrar ela que tá aqui já. Fazer ela bem bonitinha. Você vai ver que depois dá um aspecto bem... Bem real. E o resultado, ele é bastante interessante, ó. Aqui a gente vai colorindo. Eu sempre falo, ainda que o sumier seja branco e negro. Né? O preto do carvão e o branco do papel. Ele vem da pintura chinesa. Então, algumas pinturas nos permitem colocar um pouquinho de cor pra dar uma ideia. E outra. Se você está usando a técnica do sumier, e mesmo que você coloque cor, não importa. Você está usando a técnica daquilo, né? Então também pode ser chamado de sumier. Nós estamos numa época onde nós temos que mudar um pouco esses conceitos, essas questões, né? As tradições, elas podem ser uma referência, mas elas não podem ser uma âncora. Senão, ela te aprisiona e não te deixa progredir, não te deixa seguir. Nós vamos deixar aqui secar um pouquinho o nosso passarinho e depois nós damos uns outros detalhes. Tá bom? Vamos pro nosso segundo passarinho. Vamos fazer o nosso passarinho agora aqui, ó. Nesse lado aqui. Vamos fazer ele aqui com um olharzinho mais pra cima. Né? Também com um olharzinho um pouco mais redondinho dessa vez. Expressão embaixo do olhinho dele. E aí... A cabecinha, ó. Sempre o cuidado com a perspectiva e o contorno. Porque eles podem, em algum momento, assim, por ser papel de arroz, pode te surpreender na questão da água que anda, né? Assim que ela invade outros locais. Então, pode prejudicar, tá? Então, basta olhar direitinho aqui, ó. Que a gente faz o corpinho dele pra baixo, subindo aqui. E aqui a gente já vem no corpinho pra cima, ó. Trabalhamos aqui o corpinho. Agora... Epa! Faço o rapinho. E vamos pro pezinho, né? Ó. O pezinho dele aqui também tá apoiado em um galinho. A gente vai ter que fazer depois, ó. A gente seguir aqui esse galinho. Aí. Já está apoiado no galinho. Agora nós vamos fazer, como fizemos com o outro, a parte do biquinho. Vamos usar a mesma cor. Vamos aí. Aqui. Falta um pedacinho, ó. Pra não perder a perspectiva, a gente alinha essa parte do olhinho aqui. Ó como já mudou. Você vai vendo que um detalhezinho que você muda, dá muita perspectiva no passarinho. E ele fica bonitinho no final das contas, né? A partezinha baixa do biquinho dele aqui, bastante expressivo, o olhinho, ó. Né? Aí falta nós fazermos as asinhas. A asinha aqui. A de cima não aparece tanto, então ela é pouquinho, ó. A gente faz só... Aqui, sugerindo um pouquinho da asinha dele. A parte de baixo, sim, vou colocar um pouquinho mais de tinta. Ela aparece um pouquinho mais. A asinha é um pouquinho mais expressiva, né? Então, ó. Vocês vão ver quando secar a pintura, que ela aparece bem. Ela dá bastante o detalhe. Deixamos aí os nossos passarinhos primeiramente secarem e vamos pensar no que vamos fazer. Se vão ser flores ou a folha do pinheiro, tá bom? Vamos fazer umas florzinhas bem delicadas, apenas para indicar... Vamos colocar aqui alguns pontos, ó. Deixamos apenas cair o pincel de maneira bem delicada. Eu coloquei um pouquinho de azul só para dar um nuance bonito naquilo que nós queremos, ó. Eu vou terminar aqui as minhas flores e já a gente continua a nossa conversa. Eu resolvi dar uma corzinha nesse nosso protagonista aqui, para dar uma expressãozinha maior nele, ó. Então, eu estou só colocando alguns detalhezinhos aqui, para deixar ele um pouquinho mais bonito, ó. Coloquei um pouquinho de negro. Com o pincel mais seco, ó, eu também vou dando detalhezinhos nele, ó. Pode dar uma característica também, né, do corpinho e tudo isso. Fica mais bonito, né? Agora que a nossa pintura já está terminada, eu espero que você consiga reproduzir na sua casa e espero que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.